Sabe aquele casal jovem, apaixonado, super fofo? Assim são o Mateu Ponte e a Micaela, que registrou cada detalhe da primeira coletiva do Mateu. Como eu sempre faço, já descobri a namorada, Nobia, em espanhol, do nosso querido Mateu, que é a Micaela, linda demais. E vamos bater um papo aqui com ela. Micaela, você é modelo? Não, eu não sou modelo, eu sou maestra, professora. Ah, porque você é muito linda e eu acompanho lá seu Instagram, já vejo suas fotos, né? Vocês são namorados, né, Núbios? Mas e agora, como é que fica? Você vai se mudar pra cá, vai morar junto. Casou. Sim, sim. Já nos estamos instalando aqui de a pouco, desprendendo-nos de Uruguai, mas sim, já começando a viver aqui. E como é que foi quando ele recebeu a proposta do Botafogo? Vocês conversaram, decidiram juntos, como é que foi? Sim, já estávamos em vista de que algo podia sair, não sabíamos aonde. E, bueno, foi muito rápido que saiu, mas sabíamos que, sim, que o lugar que tocara íbamos a fazer juntos. E vocês já vieram em algum jogo? Já viram a torcida? Sim, sim. Qual jogo? Já vinimos contra Curitiba. 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 Impressionante. Na loucura. Na verdade, é hermoso. Bom, a hinchada de Botafogo, acho que é uma hinchada muito linda e muito contundente. E eu vi no seu Instagram, nas suas fotos, que você gosta de ficar na arquibancada, você gosta de ver os jogos, você gosta de futebol? Sim, sim, me gusta muito. Eu sou de nacional em Uruguai e, sim, a verdade é que me gusta muito o futebol e tenho como essa passão que podemos compartilhar. E como é que foi compartilhar com ele aquele momento do título mundial que ele ganhou com a seleção? Sim, bueno, estivemos aí no mundial. Por sorte, na verdade, não imaginávamos que íamos a chegar à final, mas sim, pudimos acompanhá-lo e, nada, foi um momento que vai quedar para o recuerdo, sempre. Falando um pouco de você, você disse que é professora, de que? O que você ensina? Se chama primária, já no Uruguai, de niños de, desde chiquitos, de 4 anos até 12 anos, e, bueno, nada, hoje me tocou deixar um pouco de lado essa parte para poder acompanhá-lo a Mateo, pero, bueno, deseando que conseguir alguma oportunidade também aqui, se se pode dar. É porque não é fácil você se casar com jogador de futebol, você tem que abrir mão de muita coisa, né? E isso foi uma coisa que você teve que abrir mão, né? Sim, sim, sem dúvida que a vida de um futebolista é assim, é muito cambiante, é adaptar-se rapidamente e, bueno, também adaptar-nos a um novo lugar e a um novo idioma, porque, por mais que compartilhamos algumas palavras, a veces nos dificulta um pouco, mas, bueno, é trabalho. E como vocês se conheciam, você e Mateo? Na verdade, nos conhecemos por as redes e, bueno, nada, empezamos a falar, porque, bueno, as redes sociais hoje em dia têm essa facilidade e, bueno, empezamos a sair no verão e, nada, decidimos apostar por a formalidade e, bueno, acá estamos juntos. Quanto tempo já? Medio ano, seis meses já. Seis meses. Você já conheceu as outras esposas, novas dos outros jogadores? Todavia não tivemos a oportunidade de conhecer a nadie. E, esperemos que, sim, que pronto podamos conhecer a alguma pareja, porque, bueno, está bom também sentir-se acompanhado e poder, este, generar outros vínculos com outras pessoas. Queria saber como é que está sendo esses dias aqui no Rio de Janeiro. E, bueno, agora estamos acá em Rio, uma experiência nova acompanhando a Mateo, assim que, que também empreendendo um novo caminho como família. Você já conheceu o Rio de Janeiro? Não, não conhecia. Conocía Florianópolis e Camboriú, pero acá não, e, la verdade, hermosa cidade, hermosa. Para acabar, queria que você mandasse uma mensagem para a torcida do Botafogo. Bom, este, nada, primeiro que muito agradecida por todo o staff do clube que nos recebeu a todos desde o primeiro dia. E as redes também, desde que Mateo começou a sonar já hace como um mês, uma chuva de mensagens de toda a entrada do Botafogo, que sempre com lindos mensagens, com boas vibras e deseando que este caminho seja lindo para todos. Ah, lindo. Seja muito bem-vinda, viu? E parabéns. Vocês foram escolhidos, porque a gente diz que a torcida do Botafogo é escolhida, então vocês foram escolhidos também para o Botafogo. Muito obrigada, sim. Tchau, tchau. Tchau.